E agora a gente vai dar aquele pulinho lá em Campo Grande, nos estúdios da CBN. Quem está comigo já que é o nosso repórter Gerson Vassoff. Gerson, bom dia e o que é destaque aí na capital morena? Bom dia pra vocês, El. Bom dia pra todos aí em Três Lagoas também. Vamos falar sobre uma data e alguns números aqui do estado, tá? Hoje é comemorado o Dia do Médico, tá? Pra quem não sabe, hoje então, dia 18 de outubro, é comemorado o Dia do Médico e tem alguns dados aqui sobre Mato Grosso do Sul pra gente ver como está a situação dessa profissão aqui no estado, viu? Bom, Mato Grosso do Sul apresenta aí um aumento de 112% no número de profissionais aqui no estado, tá? Nos últimos 14 anos, esse aumento então de 112%. Em 2010, Mato Grosso do Sul tinha aí 3.856 médicos. Agora, esse número aumentou para 8.494 profissionais, tá? Com isso, a densidade por mil habitantes também cresceu. Passou de 1,43 para 3,02 médicos por cada grupo de mil pessoas em Mato Grosso do Sul. Essa informação, ela consta nos dados da demografia médica de 2024, elaborada pelo Conselho Federal de Medicina. Aí nós tivemos uma análise também realizada aqui. Apesar desses números positivos, segundo o conselheiro suplente pelo estado de Mato Grosso do Sul, no Conselho Federal de Medicina, o doutor Flávio Freitas Babosa, este aumento pode estar ligado a diversos fatores, mas ainda não reflete a melhoria no atendimento em saúde. Aqui em Campo Grande mesmo, nós vemos que faltam médicos em alguns hospitais. Então, tivemos aí um aumento de 112 médicos nos últimos 14 anos, mas ainda faltam médicos para atender a população nos hospitais de Mato Grosso do Sul, viu? Ainda de acordo com esse levantamento, para finalizar, Campo Grande se destaca como uma média de densidade médica de quase três vezes superior à registrada no interior do estado, tá? Aqui na capital, são 5,28 médicos para cada mil habitantes. Já no interior, é 1,3 por mil habitantes. Então, aí, realmente, Campo Grande possui mais médicos do que os municípios do interior do estado. Esses são os dados que eu queria levar para vocês aí, Israel, nesse dia 18 de outubro, que é comemorado o Dia do Médico.